Meu Deus do céu Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheirando cerveja O som no carro só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando já passou do meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no microondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do dia Dá um remédio, preciso melhorar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar Chega pra cá, João Neto e Frederico Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando já passou do meio-dia Daqui não sai, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina Meu celular no microondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do dia Dá um remédio, preciso melhorar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar O sol rachando já passou do meio-dia Daqui não sai, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina Meu celular no microondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do dia Dá um remédio, preciso melhorar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar João Neto e Frederico, Munoz e Mariano Alô, Campo Grande! Parabéns, meninos!